Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, mais uma aula bastante específica, uma aula para a Secretaria, para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, nós vamos falar hoje sobre a lei 7.040 de 1998, essa lei é a lei que instituiu no âmbito escolar na rede pública estadual a gestão democrática das escolas, é uma legislação bastante específica, ok? Meus amigos, minhas amigas, antes de a gente adentrar nos artiguinhos da lei, nos artigos da lei, quero passar algumas coisas gerais para vocês. Olha só, vem comigo, quando você ouve essa palavra aqui, gestão, gestão, o que você entende? Gestão, nós entendemos o que? Administração. Administração da onde? Da escola, que é a gestão democrática nas escolas, na rede pública estadual. Professor, democrática significa dizer o oposto de autoritarismo, ou seja, a gestão vai ser democrática, vai ter o que? Participação de vários grupos diferentes, entre eles os profissionais de educação, os alunos e também a comunidade escolar. Então, esta lei, a 7.040, o trabalho desta lei é muito simples, é instituir a gestão, a administração democrática no âmbito das escolas. Nesta lei, que foi consagrada, ele traz aqui a previsão, por exemplo, a eleição direta para o diretor de escola. A gente vai falar sobre isso. Bacana? Então, você já sabe o que nós vamos estudar. São assuntos relacionados à administração da escola. E quando a gente fala administração da escola, gestão da escola, nós vamos falando de que é de autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia pedagógica que a escola tem. E essa autonomia é tratada, regulada por essa lei estadual 7.040, de 1998. Lei essa aqui, que foi na época da gestão do nosso saudoso governador, Deus o tenha, Deus o tenha, tem grandes feitos no estado de Mato Grosso, Dante Martins de Oliveira. Vamos embora. A emenda da lei. Então, a lei 7.040, de 1º de outubro de 1998. Essa lei trata da gestão democrática nas escolas. Professor, e aí, professor? E aí, quero passar para vocês o seguinte. Professor, quem que fez, onde que está prevista essa lei aqui? Está aqui? Regulamentação dos dispositivos do artigo 14 da lei 9.394. Gente, concurseiro, presta atenção. Você está fazendo concurso para a Secretaria de Educação. Você tem que saber que a lei 9.394, está certo? De 96, essa aqui é a LDB, Lei das Diretrizes de Base da Educação, de 96. Essa lei aqui é muito importante. Então, ou seja, a gestão democrática estava prevista na LDB, basicamente no seu artiguinho 14 da lei. Professor, aonde mais, professor? Também está prevista a gestão democrática nas escolas. Olha só, que segundo a pirâmide de Kelsen, o topo da hierarquia das leis é na Constituição Federal, especificamente no artigo 206, inciso 6º. Inciso 6º, está prevista a gestão democrática da lei. E aqui no âmbito do Estado de Mato Grosso, para regulamentar a previsão constitucional e a previsão legal federal da gestão democrática, que veio a Lei 7.040. E aí, professor, antes de nós entrarmos nos artigos específicos da lei, é muito importante a gente estudar esses dois dispositivos aqui importantes. Tanto o dispositivo constitucional quanto o dispositivo da LDB. Por quê, professor? Porque o conteúdo, o edital de vocês, nós temos aí diversas leis, diversas leis. E quando a experiência de concurseiro, eu vejo sempre isso, quando o examinador tem que elaborar uma questão que tem diversas leis, ele procura elaborar, ele procura cobrar na prova aqueles instrumentos macros, que desse instrumento macro veio uma lei específica. Então, desse instrumento, por exemplo, da Constituição Federal, o artigo 206, inciso 6º, surgiu a gestão democrática. Então, ele cobra exatamente esse dispositivo macro. Essa é a tendência de todas as bancas aí, de todos os concursos. Então, vamos lá. Primeiro, artigo 206. Aqui eu digo para vocês aqui que isso aqui pode ser objeto de prova discursiva. Então, nós temos que saber o artigo 206. Vamos fazer a leitura do artigo 206, primeiramente. Constituição Federal de 1988. O artigo 206 é o artigo, está certo? O artigo que vem disciplinar no âmbito da Constituição Federal garantir os direitos da educação, do ensino. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Isso aqui pode ser objeto de redação ou de prova discursiva. Vem comigo aqui. Um, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Professor, igualdade, princípio da igualdade. Duas coisas importantes. Acesso é o quê? O ingresso inicial na escola. Então, o ingresso não pode ter favorecimentos. O ingresso tem que ter igualdade de condições para todos. E, além disso, uma palavrinha aqui muito importante, permanência. Essa permanência aqui é chamada o quê? Rematrícula. Então, o aluno que já está na quinta série, por exemplo, ele tem prioridade de permanecer na escola e ter a sua matrícula para o sexto ano. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. No inciso segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Ou seja, é um ambiente de produção de inteligência coletiva. É um ambiente de produção de conhecimento. Olha aí. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso terceiro do artigo 206 da Constituição. Pluralismo de ideias. De ideias. E de concepções pedagógicas. E coexistência de instituições públicas e instituições privadas. Olha que interessante. Então, no artigo 206 da Constituição, ele já traz a parte do ensino, que o ensino está autorizado para o povo brasileiro, as instituições públicas e a rede pública de ensino, e as privadas. Professor, fala um pouquinho mais sobre essas privadas. Fala, tranquilo para você. Tranquilo. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos alguns países no mundo afora, chamados países socialistas, comunistas, que não traziam essa previsibilidade de o ensino ser privado. Era 100% público. Então, isso aqui é a legitimidade para nós termos a rede privada de ensino. Então, está aqui para vocês, aqui que está essa autorização. Inciso quarto. Gratuitidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Olha aí, trouxe agora a proibição de cobrança de mensalidades e taxas do ensino público. Então, está aqui para vocês a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Observem, gente, aqui. Esses princípios aqui, eles podem ser explorados. Sexto, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei planos de carreira. Planos de carreira. Professor, qual que é o plano de carreira aqui do Mato Grosso? O plano de carreira, olha só, é a lei complementar 50 de 1998. É chamado de Lopeb. Lopeb, então, está regulamentando aí, ajuda a regulamentar o inciso quinto do artigo 216. Com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Por isso que vocês estão fazendo concurso. E, finalmente, o grande dispositivo que é a lei 7.040, gestão democrática no ensino na forma da lei. Qual que é a lei? Exatamente essa lei que nós estamos estudando, que é a lei 7.040, de 1998. Então, essa lei que nós estamos estudando aqui. Inciso sétimo. Garantia de padrão de qualidade. Isso aqui, garantia, é bastante forte essa palavra, garantia. Garantia de padrão de qualidade. E aí, professor? E aí, que essa aqui é a grande meta do setor público na área da educação, é melhorar os níveis de qualidade do ensino público. E, para isso, tem toda uma metodologia. Por exemplo, nós temos aqui duas leis bastante específicas, que o professor tem gravado, inclusive, que é a lei 13.005, uma lei federal, que traz um plano de metas da educação, com foco especificamente, o objetivo primário, fundamental, dessa lei 13.005, é garantia de padrão de qualidade. E nós temos uma lei estadual do Mato Grosso, que é a lei 10.111, que também traz um plano de metas no sentido para alcançar esse item sétimo aqui da Constituição Federal, do artigo 206. Próximo princípio, o último princípio, oito. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, aos termos da lei federal. Nós já temos uma lei federal que estabelece o piso dos profissionais da educação. E aqui, o estado do Mato Grosso, eu digo para vocês que a remuneração está acima desse piso federal. Ou seja, papo reto com vocês, principalmente para o cargo de professor e também para o cargo, preste atenção, também para o cargo de técnico. É muito importante vocês terem, e para o dia da prova, com esses oito princípios da educação, de acordo com a Constituição Federal. Esses oito princípios, eles atingem vários pontos do digital, pode ter certeza, então você tem que fazer essa leitura. Então, isso aqui é o que? O dispositivo federal. Faltou um parágrafo único, vem comigo aqui, só para completar o artigo 206. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica. Ok, parou. Considerados profissionais da educação básica. A lei já definiu. São três. Apoio administrativo educacional, nível fundamental. Técnico administrativo educacional, nível médio. E professor nível superior, nós temos isso aqui. Qual que é a lei? É a LOPEB, lei complementar 50. É sobre a fixação de prazo para a elaboração e adequação dos seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ou seja, essa emenda constitucional nº 53 incluiu esse parágrafo único no sentido de cobrar o poder público, os municípios, os Estados, no sentido de elaborar as suas LOPEBs. Só que o saudoso governador Dante de Oliveira foi um dos primeiros estados da federação em implementar os planos específicos da educação no âmbito do Estado, no âmbito estadual, e com face e atendimento à legislação federal, em especial à Constituição. Pronto. Então, esse aqui é o dispositivo constitucional. Tem que saber. Isso aqui é uma aula introdutória, muito importante. Professor, o senhor falou que era um dos dispositivos da gestão democrática. Primeiro, Constituição Federal, artigo 206, artigo 206, artigo 206, inciso 6º. Professor, dá uma dica. Claro que eu dou uma dica para vocês. O que acontece? Na sua prova de redação, na sua questão discursiva, isso aqui é só para o Dulaque que tem isso. O cara manda lá um tema relacionado à gestão democrática. Um dos itens que o examinador vai cobrar de você é o seguinte, cara. É se você sabe esse conteúdo. Então, se você manda lá na redação, durante a redação, durante a sua questão discursiva, em conformidade, de acordo com o artigo 206, inciso 6º, da Constituição Federal trouxe a previsibilidade da gestão democrática no ensino público. Acabou, cara. O cara, puta merda, desculpa o palavrão. Esse cara sabe tudo. Então, você tem que ter essas coisas, cara. Tem que ter essas coisas. Se você mandar isso lá, aquela questão de conteúdo, você tem tudo para ganhar esses pontos de conteúdo da sua prova discursiva. Bacana? Ok, fechou. Então, nós temos a Constituição Federal e nós temos também, aqui, está certo, na LDB, artigo 14, vem comigo aqui. Os sistemas de ensino definirão as formas de gestão democrática, ou gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os princípios. Nós temos princípios federais e nós temos princípios constitucionais e federais. Quais princípios? Agora, esses princípios aqui, eles são todos vinculados especificamente com a gestão democrática. Inclusive, a gestão democrática nas escolas é um princípio constitucional, lá do artigo 206, inciso VI da Constituição, de 1988. 1988. Cara, você coloca isso na sua redação, esse cara sabe tudo. Assim que você vai pontuando, não precisa ter medo. Vem comigo aqui. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, o primeiro princípio de participação de quem? Dos profissionais da educação. Profissionais da educação, nós já sabemos que estão três tipos de profissionais. Isso aqui vai falar em detalhes nessa lei 7040. Então, ele vai participar do projeto pedagógico. Ou seja, não quer somente que o órgão central faça o projeto pedagógico. Ele quer que a própria escola faça o seu projeto pedagógico. E, finalmente, a participação das comunidades, das comunidades escolar, em local, em conselhos escolares ou equivalente. Ou seja, essa gestão democrática, ela será feita pela administração da escola, que está representada na diretoria escolar, e também nos conselhos deliberativos e consultivos existentes na unidade escolar. São esses dois princípios aqui. Bacana. Professor, e agora? Agora a gente vai entrar na lei. Qual que é a lei que nós estamos estudando? A lei 7040, de 1998. Infelizmente, aqui no estado de Mato Grosso, nós não temos um site como planalto.gov.br, onde existe a compilação, a consolidação das leis. Então, você vai no site da Assembleia, você vai conseguir lá achar a lei 7040, mas você não consegue encontrar as leis que alteraram essa lei 7040. E o professor Luizio fez uma pesquisa gigante nisso aí. Gigante, não é? E eu consegui chegar no resultado que a lei 7040, ela já teve uma, duas, três, quatro alterações previstas aí. Rapaz, isso aqui dá um trabalho muito grande. Você tem que entrar lei por lei, olhar a emenda, olhar o corpo, não é? Então, é o seguinte, essas nossas aulas da lei 7040, eu já trago consolidadas essas alterações. Então, tem a lei 7793, de 2002, 7.982, de 2003, 9.269, de 2009, e 9.395, de 2010. Caso você que esteja me assistindo, você encontre aí mais um dispositivo que altere a lei 7040, eu peço a grande gentileza de encaminhar um e-mail para mim. meu e-mail é lac.consultoria.gmail.com. Por favor, encaminhe para mim esse e-mail, que eu irei fazer a retificação do ponto da aula, e a gente vai incluir a nova legislação. Mas isso aqui não é um trabalho fácil, cara. Isso aqui, rapaz, dá tempo, cara, ficar procurando todas as leis. Bacana, então, nossas aulas estão aqui. Professor, como é que nós vamos trabalhar essa lei? Gente, é uma lei com 91 artigos. Essa lei de 91 artigos, nós temos aqui nada mais do que cinco títulos. Nós temos o primeiro título, que é a gestão democrática no ensino público estadual. Esse primeiro título, nós iremos estudar agora, nessa aula, título primeiro. Depois, nós iremos estudar o título segundo, terceiro, ou seja, só para resumir aqui. Nós teremos cinco aulas sobre a Lei 7.040. Então, primeira aula, legislação específica, Lei 7.040, título 1. A gente vai trabalhar a gestão democrática. Depois, vou encerrar a aula, a gente vai para o título 2, 3, 4 e 5. Teremos aí cinco títulos para trabalhar. Como essa aqui é a aula introdutória, eu tenho a obrigação de explicar. Então, primeiro, a lei vai instituir a gestão democrática na escola, vai instituir quais são os órgãos responsáveis pela gestão democrática nas unidades escolares. Pronto. É o trabalho do título primeiro. E o título segundo, professor? O segundo, o terceiro e o quarto, ele vai falar da autonomia. Ou seja, esta lei, não só essa lei, mas também a LDB, concede às unidades escolares, principalmente às unidades públicas, a autonomia administrativa, de gerenciar os recursos ali existentes na escola, a autonomia, tem a autonomia financeira e tem a autonomia pedagógica. Então, tem a autonomia administrativa, financeira e pedagógica. Cada um desse item, nós iremos comentar aí em uma aula específica. E, finalmente, o processo de escolha, de diretores da escola pública estadual. O processo eleitoral, democracia é isso, processo eleitoral. A gente vai falar aí do título quinto para vocês. Então, essa é a estrutura da aula. Bacana? Vamos lá. Primeiro título. Primeiro título, da gestão democrática do ensino público estadual. Está certo? Vem comigo aqui. Artigo primeiro. A gestão democrática do ensino público estadual, princípio inscrito no artigo 206, inciso VI da Constituição Federal e no artigo 14 da Lei Federal, 9.394, será exercida na forma desta lei, obedecendo os seguintes preceitos. Olha aqui, cara, os seguintes preceitos. Como falei para vocês, o cara pode cobrar na prova discursiva a gestão democrática? Cara, se você lembrar, o artigo 206, inciso VI da Constituição, mais o artigo 14 da Lei 9.394, 96, que é a LDB, acabou. Quais são os preceitos? Primeiro preceito, corresponsabilidade. Professor, o que é essa palavra corresponsabilidade? Duas pessoas. Primeiro, poder público. Então, o poder público tem a responsabilidade da gestão da escola e também passa uma responsabilidade para a sociedade. Olha aí, é corresponsabilidade. Então, a legislação traz a responsabilidade do poder público, que já inicia, inclusive, os recursos públicos, e também de quem? Da sociedade na gestão escolar. Então, traz a sociedade, então, o objetivo da lei é esse, trazer a sociedade para a gestão escolar. Então, está aqui para a galera aqui. Então, o primeiro preceito é a corresponsabilidade. Corresponsabilidade entre duas pessoas. Entre quem? Poder público e a sociedade na gestão democrática da escola. Dois, olha só, autonomia. Três autonomias. Quais são? Autonomia pedagógica, administrativa e financeira da escola. Então, a escola tem essa autonomia. O que acontece? Isso eu falo de carteirinha, porque eu estive lá. As escolas confundem essa palavra autonomia por independência. Os órgãos independentes e harmônicos entre si são apenas três. Nós temos o artigo 2º da Constituição. É o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A escola não tem independência. Isso pode ser pegadinha de prova. Ela tem o quê? Autonomia. Pedagógica, administrativa e financeira da escola. Mediante organização e funcionamento dos conselhos deliberativos da comunidade escolar. Olha só. Conselho deliberativo da comunidade escolar. Órgão importantíssimo. Órgão importantíssimo dessa lei aqui. porque é um dos instrumentos para se exercer a gestão democrática e pode ser assunto de prova. Dô rigor na aplicação dos critérios democráticos para a escolha do diretor de escola e da transferência automática e sistemática de recursos às unidades escolares. Então, a lei traz também isso, a previsibilidade de transferência dos recursos para a escola. A gente vai falar sobre isso no capítulo da autonomia financeira. E, finalmente, o último preceito existente. Aliás, tem quatro, foram três aqui. Transparência dos mecanismos administrativos financeiros e pedagógicos. Tem que ser público. Ok. E, finalmente, ele visa o quê? A eficiência dos recursos financeiros. Então, aqui tem a previsibilidade de transferência automática de recursos. E, na gestão desses recursos, nós vamos ver que quem assina um cheque são três pessoas responsáveis. Que esse conselho deliberativo da escola também atua nessa eficiência. Então, aqui são os preceitos da gestão democrática. Bacana. Artigo 2º. Vem comigo aqui. O artigo 2º vai definir quais são os órgãos que vão exercer a gestão democrática. São dois, a diretoria e os conselhos. A gente já viu. A administração das unidades escolares, públicas e estaduais, e da rede que compõe a gestão única, será exercida nos seguintes órgãos. Então, a gestão democrática será exercida em gestão única, composta por quais órgãos? Diretoria escolar. Onde tem aqui a pessoa do diretor escolar, que é um cara eleito. Está certo? Dois. Órgãos consultivos e liberativos da unidade escolar. O conselho, o conselho da comunidade. E, finalmente, o artigo 3º. A administração das unidades escolares, da gestão democrática, será exercida. Quem vai exercer? É o diretor. Só que o diretor de escola, em consonância com a deliberação do conselho deliberativo da comunidade escolar, respeitada às disposições legais. Pronto. Então, nós temos aí, está certo? Nós já trabalhamos aqui para vocês dois títulos. O título primeiro e o título segundo, aqui da autonomia da gestão administrativa. Bacana. Encerramento da aula. Quero falar para vocês o seguinte. Confúcio. Antes de tudo, um grande filósofo chinês, um grande educador. Claro. O mestre disse, Por natureza, os homens são próximos. Todo mundo é igual. A educação é que os afasta. Porque é muito sábio. Então, o seguinte, nível de educação. Quanto mais educação, as pessoas gostam de se relacionar àqueles que lhes são semelhantes. Então, quem tem um nível maior de educação, um nível menor. Então, é isso que eu entendi do nosso grande mestre Confúcio. Ok? Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Fique com Deus.